O meu salgueiro vai cumprir sua missão O meu salgueiro vai cumprir sua missão Devolver a nossa nação Terce o povo É ter que lutar Sou eu Terroca a minha vida na resistência A obra é da senhora Sem direta Embora a resistência Sou eu Terroca a minha vida na luta Com a minha vida na minha vida Vai morrer a razão da minha vida Vai virar a realidade Foi uma realidade Essa barra que lançou Me sentiu Vai virar o dia a cheio Com certeza de chance Vida com a vida do amor Vida com a vida do amor Sarabá, Jumbo, Sarabá Sarabá Carabá, Jumbo, Cachamu Cachamu Hoje a barra é tão feio A pirada é tão feio A puré é a mata-luz Vai morrer o chão Vai morrer o chão E faz a dor com o chão Do amor De um burro No chão A balra é tão feio A mim a doreiro A moeda é tão feio E me pese Peguei em pimenta de cheiro Atienso inteiro Tavaque no terra Espeito a ser outra fé Eu posso resistir É igual a bandeira A arte meu perelo Tem pelo Eu vou te trazer com essa vida, meu amor Abre do bom Vou chamar de poesia ancestral O empreendedor é da terra de raiz Eu sou salteiro, minha história é feliz Eu sou salteiro, minha história é boa E é meu campo de verboa, é preto Foi encerrado contra a opressão E de carros que vêm do vento O Deus salteiro vai cumprir sua missão O Deus salteiro vai cumprir sua missão Eu sou salteiro, minha história é boa Foi encerrado contra a opressão E de carros que vêm do vento O Deus salteiro vai cumprir sua missão O Deus salteiro vai cumprir sua missão Ah, mas vamo vem, não vai vi na heightão Revolca nas plantasão Veste o povo e a terra do meu cara Sou eu, trió caminho pra ele serca Na ombro da cem milhões Que direita em toda a presidência Sou eu, sou eu Eu sou o meu passado, não sou eu Eu sou o meu, eu sou o meu, eu sou o meu 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 Foi verdade, foi verdade Essa paga que não sou de ser metido Vai em grande dia cheiro, você que é o do chante Pelo nome que eu tô bom, eu que não me louco Para a palma do caramba, caramba Para a palma do cachorro, cachorro Hoje a palma do roteiro, a de mar e o do terreiro A pôrera da pôr, junto Para a palma do caramba, caramba Para a palma do cachorro, cachorro Para a palma do roteiro, a de mar e o do terreiro A pôrera da pôr, vendei Vendei, vendei o cancheiro, atiço o bebeiro A mãe de pôrera, esteve o senhor, meu pé Eu vou insistir, eu vou na madeira A arte meu carelo revelou Nos palcos da vida, a verdadeira Eu vou em qualquer um dom No samba, quem conhecia o ancestral Eu vou em qualquer um dom No samba, quem conhecia o ancestral A mãe de pôr, vendei o cancheiro 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 Eu vou em qualquer um dom Abertura